E aí galera, esse vídeo aqui eu tô fazendo aqui, é, logo depois que eu gravei o primeiro pra tirar a dúvida aqui de um inscrito, é, tá ligando o flash aqui, como é que liga a LHG a fonte de 24, não uso de 12, ela é ligada no PON, o PON vai ficar, depois eu vou falar onde você colocar o PON ali, cabo pequeno, e esse cabo aqui você vai clicar na antena caso na LHG aqui, né, os lábios tá colocando, pronto, liguei, quando eu liguei, ela agora vai dar resposta aqui, lembrando que essa daqui é a que recebe, essa aqui tá configurada pra receber o sinal, aqui vai jogar, ficar com o Wi-Fizinho ligado aqui, ó, e a dúvida de um inscrito que ele me mandou, uma dúvida muito boa, é, quantos, qual é o sinal que ela precisa pra tá passando 100 MB, lembrando que 100 MB é o auge dela, então pra você conseguir chegar a passar essa faixa etária de 100 MB, 96 MB a 100 MB, você precisa estar com o sinal excelente, e o sinal, eu vou tá mostrando pra você aqui o seguinte, o sinal que eu tenho de uma LHG, e quantos MB tá consumindo, eu vou mostrar na prática pra você, beleza, eu vou tá pausando esse vídeo aqui, e vou tá mostrando pra você diretamente, eu vou entrar no meu equipamento micro-tick, e vou entrar no LHG, e tá mostrando, beleza? Pronto, eu entrei aqui no LHG, e vou tá mostrando pra você o tráfego, que ela tá passando aqui, quanto ela vai tá passando, ó, agora tá tendo consumo aqui de, nela de 41 MB, vou aumentar aqui mais 50 MB, 52 MB, é, olha aí, e eu vou tá mostrando o sinal pra vocês dela aqui, dessa LHG, olha, esse PTP aqui, ele tem um sinal 56, 57, quantos MB eu consigo passar com esse sinal? Com esse sinal aqui, 55, 56, vocês conseguem tá passando aí 90 MB, sem nenhum problema, entendeu? Então, essa faixa etária aí, vocês não podem nem ter medo que vocês conseguem, então, é basicamente isso aí, sem dúvida, beleza, pessoal? Valeu! Então, com aquela faixa etária de sinal que você viu de 55, não precisa ser um sinal menos, você consegue tá passando aí, é, essa quantidade de banda que eu falei, então, ela tá ligada aqui, a antena, como vocês podem ver aí, é uma LHG de 27, e lembrando que essa que eu mostrei as configurações pra você, pessoal, é uma LHG de 24, viu? Que joga, que recebe do ar central pra mais de 3 povoados, depois eu vou tá mostrando pra vocês quantos, 3 povoados pequenos, um tem 35 clientes, o outro tem 11, e o outro tem 18, ou seja, com 100 MB eu consigo atender todos os povoados, aí você perguntar quantos MB é banda livre que eu coloco, viu? Como dá certo sim. Então, pessoal, valeu, tamo junto, se inscreva no canal, deixa aquela faixa.